Está atrasada. Desculpe, Jean. Oh! Hey, Jean. Isso mesmo. Meus óculos, pois não enxergo bem pela manhã. A cadeira. Oh! Já está se esquecendo do que eu ensinei. Ah, desculpe, rei. É porque eu sou novata aqui no reino e não sei tudo. Mas lhe prometo que eu aprenderei certinho e vou se vindo sempre. Com o maior carinho. O mais rápido possível, pois não gosto de esperar. Sim, sim, sim. Com certeza. Vamos. Tentarei fazer o máximo. Qual o cardápio? Leitinho. Não, não. Estou enjoado. Nem com esse carrozinho aqui. Não, não insista muito. Então vamos tomar um cafezinho. Não, não, não. Café hoje não. Tenho de contato do café. Hoje não posso. Não pode. Fruta. Uma frutinha, maçã. Tentador, mas não. O senhor hoje está um pouquinho assim difícil, mas eu farei de tudo para te agradar, tá bom? Não, 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 não. Não gosto muito de banana. Vamos começar um pouquinho com um suquinho. Um suquinho. Um suquinho? Bota um pouquinho, Leitinho. Mexa o suco primeiro. É porque eu estou aprendendo ainda, mas vou lhe servir bem. Está ótimo. Que bom. Que bom que o senhor gostou. Pãozinho. Sim, gostaria de algo doce hoje. Doce. Ah, então o senhor vai querer esse aqui. É. Ah, não quero, né? Rápido. Estou com fome. Ah, já vai. Eu preciso muito desse emprego. Eu não posso falhar no meu emprego. É bom que não fale mesmo. Mas o que é isso? O que foi? O que foi? Você colocou a minha Nutella com a base do garfo. Está muito errado isso. Isso não se faz. Desculpe, senhor. Aonde você já se viu? Prometo, prometo que eu vou me redimir. Não vou fazer mais isso. Esse espero que seja o último eu. Um eu admito. Então coma um biscoitinho para poder... Obrigado. Ei, o que acha que está fazendo? Eu estou com sede. Plebeus, não tomam meu suco. Você bebe água e fora da cozinha. Quer ser demitida? Sim, senhor. Vai, vai, vai. Volte. Volte e levanta essa garrafa. E logo após isso você está demitida. Não precisa dessas pessoas no meu reino que não sabem trabalhar. Acorde, já. Acorde. Acorde. O que foi, Lua? Que reino? Que garrafa, já. Cadê meu reino? Que reino, já. Que coroa, Lua? Que coroa, já. E cadê sua roupa de empregada? Você estava me servindo. Eu estava de ser? Você é de empregada e eu sou o rei, Lua. Eu? Você mesmo. Você devia estar sonhando mesmo, viu? Vamos dormir bem que boa noite, viu? Tchau, tchau.